E esse vídeo foi potencializado por um PC first place comprado na ROCKETS Comprando qualquer máquina você leva um mousepad da Patifaria na faixa, links na descrição E aí pessoal, beleza? Quem tá falando da Patif? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo pessoal E o vídeo de hoje é uma zoeira no GTA, cara, no dia que nevou no GTA, no dia que caiu a neve Que o negócio ficou branco, eu estava prestes a viajar, então eu tava editando tipo uns 50 bits pra vocês E eu só consegui jogar um pouquinho, e eu só consegui editar esse pouquinho agora É uma jogatina com o Nico doidão, o link do canal deles vai tá aí na descrição Eu só queria pedir desculpa realmente pela demora em trazer esse conteúdo da neve É porque realmente na época que nevou eu estava prestes a viajar, aí eu viajei, não consegui editar o vídeo E só consegui editar e upar ele agora, beleza? Espero que vocês gostem do vídeo, tá muito irado, tava me divertindo muito editando ele E era só uma jogatina meio aleatória, era só pra realmente brincar um pouco na neve Então, espero que gostem, muito obrigado, um abraço do Patife, até a próxima Aliás, até a próxima não, fiquem com o vídeo Valeu! E aí galera, beleza? Aqui tá falando o Patife E eu estou aqui com presenças muito carinhosas, muito amorosas, muito ameaçadoras Aqui do meu lado tá o Neu, e aí meu amor, tudo bem? E aí, meu amor, beleza? Neu aqui E o doidão tá ali no lado daqueles aí, em torneio, doidão, de boa, mano? E aí, velho, beleza, cara? De boa, vamo lá, a gente vai fazer o assalto mais radical da história da neve do GTA Não, ô Patife, ô Patife Você quer brincar na neve? Você quer brincar na neve? Não Você quer assaltar na neve? A gente vai fazer um roubo só na bola de neve Quer dizer, tem dois inscritos aí, eles não tão ouvindo a gente, né? Mas vamo tentar fazer o assalto só na base da bola de neve, velho Eles não tão nos escutando, mas a gente vai assaltar uma loja Com bola de neve, né? A gente é uma influência Ó, ó, olha como a gente é mal, velho Olha essa gangue, olha essa gangue Vai, senta a bola de neve na gordinha Senta na gordinha, a bola de neve, vai, ó Toma! Vai, vamo aí Então, eu botei uma esfera de metal na minha bola de neve, podia? Opa! Um relógio, velho Que explode não, né? Vem, 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 cola aí, cola aí Deixa eu pegar a neve aqui, tô pegando neve Ué, mas cadê o... Ah, tá aqui, ó É o chinês Vai lá, chinês Olha lá, passa tudo Ele não tem medo? Passa aí, Flam Passa aí o bagulho aí Porra, por que eu não soltei a bola? Ah, tá, soltei a bola Vai, tô... Passa a bola de neve Passa a bola de neve, não Passa aí, mano Filho da... Filho da puta Passa a bola de neve Ele tá correndo, velho Ele tá correndo na bola de neve aqui Meu Deus, da porra Faz alguma coisa, rapaz Não, não Ataque sinviético de bola de neve nele, mano Agora a gente rouba o caixa aí, pô Aí, aí, pega Vem cá, vem cá, seu, deu o extreme Caraca, ele tem um cópia aqui, que coisa louca Eu nunca tinha vindo aqui Rapaz Opa, vamos abrir com bola de neve Acabou minha bola de neve Pera aí, enquanto vocês vão roubando aí, eu vou segurar a polícia com bola de neve Ó, a galera saiu aqui, percebeu que a galera viu Nossa, nossa senhora Ó, por que a polícia não tá usando bola de neve, cara? Sim, não é Que justo Eles entenderam a brincadeira Mano, será que a gente consegue matar um policial na base da bola de neve? Ah, eu já morri já Eu morri Eu já morri Eu já morri um carro, velho Essa ideia foi boa, hein? Pera que a minha bola de neve tem quatro rodas, só um pouquinho Toma bola de neve Ok, daí como é que fica? Caixa! Como é que fica aquela música? Como é que fica aquela música daí? Sou eu, bola de neve, esse filho de cor de ladrão Nossa Aê, matei Matei o policial na bola de neve Oh, vamos roubar a caixa, velho Vamos pegar essa ambulância aqui, vamos pegar a caixa Tô 10 minutos sacando bola de neve Pera aí, não Vou pegar meu carro Não vou pegar esse carro da ambulância, não Vou pegar meu jeep Tá a polícia enchendo o saco aqui Eles tão usando o meu carro de cobertura Que cara de pau, velho Cadê? Cadê? Veneu, vem cá, eu tô aqui no jeep, ó Opa Pera aí Pera aí que um pirulito está entrando no jeep Bora E agora vamos ficar ligeiro pra gente roubar a caixa, velho Que vai ter caixa e o bagulho vai ser louco porque a gente tá em galera agora, vai ser de boa Cadê o doidão? Ele não tá ali com o carro dele Tô aqui, tô aqui, tô aqui Cês tão com a polícia, velho? Deixa eu só te avisar uma coisa pra ti A gente tá de galera, mas a gente só tem bolas de neve Somente o necessário, velho, não precisa de mais nada Ah, tá Nossa, a gente vai pegar a caixa na bola de neve, parceiro Olha, Dulce, eu quebrei um vidro Caraca Vou ter que fugir dessa polícia primeiro, tá muito chato Velho, fica imaginando isso na vida real, tá ligado? Vou me matar, velho Chega lá na loja e diz assim E aí, mano, passa a grana aí, senão eu te jogo essa bola de neve Não, o pior é que o cara entrou em desespero, né? Na vida real eu não imagino isso O cara, mano, fudeu, os caras tão com bola de neve aqui Olha o teu cara naquela badia ali Pronto, tô sem polícia agora Essa porra Vou jogar bola de neve A polícia não sabe brincar Ô, velho, joga bola de neve na polícia A polícia veio com bala, velho, fala sério Parar com essa zueira aí Eu vou ligar pro Lester, será que ele consegue tirar a polícia da nossa cola? Ai, filha da puta Acho que consegue Ele vai dizer, joga uma bola de neve, né? Puta, eu não tenho nível, que beleza Caraca Sujou, mano Como é que a gente vai? Pior que eu tenho que esperar a bagaça Eu me matei, velho Eu tô quase me matei Legal, cara Tem um biscoito de natal dirigindo um jipe Esse é o nível de sanidade das pessoas em GTA Um pirulito no banco de trás Um biscoito de natal no banco da frente dirigindo Fugindo da polícia porque a gente assaltou uma loja com bola de neve Tá lindo isso Caralho, esse parque, velho, que irado Alô, polícia Fui assaltado com bola de neve Você disse bola de neve? Que absurdo Chame a SWAT Temos uma gangue da bola de neve É, atenção todos os carros Dirijam-se ao posto 1 Os indivíduos estão portando bolas de neve Ah, eu vou me matar Eu tô dizendo que não dá Não dá Por isso eu venci o saco pra pegar a caixa Pois é Ah, verdade Olha o estilo, hein Olha eu com a bola de neve Apontando Olha eu com uma arma sem balas Aê, eu morri? Bora Vocês Morremos Boa, agora pelo menos a gente só rouba um carro e vai fazer o nosso Isso aí Beleza, agora a gente só rouba um carro Mais um dia normal em Los Angeles Bora Achei Pegando aí Bora que agora a gente vai correr atrás da nossa recompensa maior Cara, a gente é tipo um A gente é tipo um Um super natural só que da zoeira de natal, né? Sim Saca o carro que a gente tá Ó, o inscrito entrou ali com É Com o doidão Demorou Da hora que só tem uma caixa Então a gente vai ter que se matar pela caixa também Isso que é mais legal Por mim vocês podem Ah lá, vem a polícia bater em mim, quer ver? Me dar a estrela Pô velho Pô cara, eu não tinha visto isso acontecer O meu personagem começou a tipo roer unha, tá ligado? Roer unha assim, olhou pra mão Viu, tirou aquela cutícula, tá ligado? Daí deu mais uma mordida assim Pô, porque a essa altura do campeonato Se você não se preocupar com a saúde das suas unhas Qual o sentido da vida? Não é De repente ele tava olhando pra mão e dizendo assim Caralho velho, olha esses polígonos aqui na minha unha Caraca Caraca Que missão o bagulho Pô, next game as unhas É, ficou mais bonito do nada Mais bem definido Pô, eu não vou conseguir pegar essa caixa Com esse carro horroroso aqui Mas tudo bem Meu carro tá parecendo um ski Olha o cara de helicóptero pra pegar o... Ferrou Tem um cara de helicóptero aí já Nossa, boa ideia, velho Pera aí Falta quanto tempo? Alguns minutos Vou tentar pegar um aqui, pera aí Vai lá, vê se dá tempo Ixi, acho que falta 30 minutos do jogo ali Então, tipo, é Depois de... Nossa Dois minutos pra gente Tá Tentar pegar um de combate Pega ele, beleza Você vai dando cobertura Eu vou ficar ligeiro aqui já Numa região boa Porque daqui eu posso ir pra qualquer lugar facilmente Aguardando a caixa Digo mais Vou derrubar esse cara aí Tô louco Maldados Olha, mano Eu não tô fazendo nada Sem maldade Eu tô só acelerando e segurando pro lado O carro tá, tipo, girando Fazendo um zerinho Tipo Escorrega muito isso Eu quebrei o vidro E coloquei a mão ameaçadoramente pra fora Com uma bola de neve Caraca Por que ele quebra o vidro, né? É, né? Custa abaixar o vidro Abaixar é muito trabalho É muito mainstream, né? É, pra quê? Não quem abaixa o vidro 2014, abaixando o vidro Puf Bom, pessoal Então a gente não conseguiu pegar a caixa, velho O cara pegou antes da gente Mas tá muito louco Tipo Mano, Los Santos tá animal Aí eu tô batendo, cacete E assim que a gente vai terminando Doidão Eu não te achei aqui Mas tem alguma palavra final, velho? Tenho, velho Toma aí pra você Pra você aprender a me procurar direito Filha da mãe, Madonna Mano, que cuzão, velho Capitão, eu acho que o helicóptero não sobreviveu Capitão Explodiu um biscoito e um pirulito, velho Um pirulito Nelson, tem alguma coisa? Um pinguim, né? Um pinguim Destruiu o biscoito e o pirulito Nelson, tem alguma coisa pra falar pra gente fechar, mano? Tenho, tenho Filho da puta, cara Ai, caralho Valeu aí Valeu aí a jogatina, né? A diversão A neve E tudo mais Tamo junto, mano O canal do pessoal tá aí na descrição Então não deixe de entrar e se inscrever Muito obrigado, galera Por ter participado Muito obrigado a você Por ter assistido até aqui Um abraço do Pati e até a próxima E valeu!